Ei, ei, ajuda! Delegado, por favor, tem uma senhora acamada aqui. Ela tá sozinha aqui. Não, tá comigo, né? Mas só tá ele e ela aqui, ó. Só tá ele e ela. Ela tá deitada. Ela tá é uma acamada, tem AVC. Vamos levar ela. Távamos aqui fazendo uma onda, vendo se alguém precisava de ajuda. Vimos alguns animais no telhado, fomos resgatar. Batemos, tinha um senhor. E ele relutou. E mesmo assim, o Andrigo e o Iago nos ajudaram. Gente, vamos tirar as pessoas. Saem de casa. A gente não tem noção do que pode acontecer. Estamos aqui com mais de um metro de água aqui. Uma senhora acamada. Olha o absurdo. As pessoas não saem de casa. Essa senhora tava a menos de um palmo da linha d'água. Entraram na casa e estão salvando essa senhora. E levando o senhor também. Gente, saem de casa. Olha o que tem, gente. Uma cocota, cachorros, galinhas. Tudo isso que nós estamos levando. Saem de casa. Não vamos brincar com a natureza. Tenham cuidado. Música 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 Música